Pode começar Pronto Pode começar a cantar Vou cantar, vou jogar capoeira na escola Pra mostrar perigo ao regional em Angola É arte antiga do tempo da libertação Hoje é esporte, folclore e educação Vou cantar, vou jogar capoeira na escola Pra mostrar perigo ao regional em Angola Mestres, viva, pastinha, visura, cordeú São da história do povo e de toda a nação Vou cantar, vou jogar capoeira na escola Pra mostrar perigo ao regional em Angola É arte antiga do tempo da libertação Hoje é esporte, folclore e educação Vou cantar, vou jogar capoeira na escola Pra mostrar perigo ao regional em Angola Mestres, viva, pastinha, visura, cordeú Hoje é esporte, folclore e educação Vou cantar, vou jogar capoeira na escola Obrigada. 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 Obrigada.